E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hoje estamos iniciando mais um episódio O sétimo episódio de Guns Up Galera, let's go, vamos detonar mais um episódio Chegando aí no canal, a gente está cada vez mais forte Mais indestrutível O negócio está ficando bom demais Enfim, vamos lá, vou pegar nossas provisões diárias Que estão servindo diariamente Uma certa quantidade de cartas, munições, enfim E a gente vai usar essas cartas, essas munições Para arrebentar os nossos adversários Nós temos 19 mil munições e 55 de ouro Boa! Vamos lá, pacote de cartas, vamos ver aqui Então vamos começar, mano Antes de eu comprar as cartas Deixa eu só ver O que que eu tenho? Se eu preciso realmente comprar carta O que que é isso aqui? Tá, a Regina é outro soldado a partir do seu QG Não O que eu quero é aquela de 2 mil Opa, peraí Tem mais cartas Eu quero aquela que tem 3 mil munições Se tiver, né? Não veio Ah, veio, 500 Não, 500? Pelo amor de Deus Nossa, não veio Beleza, tem que comprar carta Então vamos lá Depósito Pacote de cartas Tem jeito É muito importante aquela carta de 2 mil munições Aquilo ali, meu Aquilo ali arrasa os caras, mano Aqui tu vence ali, ó Facinho Tu derrota os caras facinho Vamo lá Vai E... Nossa, mano 3 mil munições Beleza Let's go Então vamo lá, galera Vamo detonar mais um episódio De Gunzap Chegando no canal Dona mano Mas antes de eu aperto Deixa aquele gostei, por favor Se inscreva no nosso canal Se você que tá escrevendo Chegando aí Seja todos bem-vindos Deixa o like Se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo Que a sininho Por favor, galera Ativa o sino E segue junto com a gente detonando, let's go vamos lá vamos melhorar aqui não dá pra melhorar esse aqui acho que esse aqui dá nossa, também não dá nossa, não dá mesmo pra melhorar esse aqui beleza vamos ver o que dá pra fazer mais aqui construir obstáculos de tanque me interessei muito isso aqui vamos botar um aqui deixa eu ver nossa, esse anti-aéreo interessante, hein torre de atirador ah, será que tem alguma coisa que eu posso utilizar só para dificultar só para dificultar aqui a gente poder remover isso aqui se bem que está bem legal aqui melhorar doido atirador eu vou mover isso aqui eu vou vou tentar construir ué, não dá não deixa nossa, olha isso, mano nossa, essa blase tá muito forte, mano ela está muito forte ninguém consegue invadir, mano botar um anti-aéreo aqui melhorar não dá pra melhorar enfim, vamos lá vamos atacar as bases inimigas agora acho que a gente até pode personalizar o nosso exército né ah, não, é tudo a mesma coisa vamos lá vamos atacar os adversários, mano a gente está muito forte, mano nossa, a gente está com quase 150 beleza ataque a base dos outros inimigos detonado, não só tem esses dois aqui vamos pegar isso aqui vamos pegar o mais fácil depois pega o outro vamos lá vamos lá, vamos lá, hein, mano 3 mil minuções na verdade esse aqui como esse aqui é fácil eu vou botar o de mil minuções e de bombardeio no outro eu vou botar o de 3 mil que eu vou massacrar, mano vambora dança foguete não posso melhorar ele? dança chamas peraí acho que aqui, né? é, vamos lá, vamos dar sequência missões missões, inventário reforços será que eu tenho uma carta de reforço? não vambora guerra, hein, vamos atacar vamos atacar tá, vamos lá, vamos lá, então let's go partiu, galera vamos atacar vamos atacar vamos atacar com esses caras aí, mano vambora, hein cucubeira tenta aí aí já vou usar gás aqui, Rogério toma boa 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 já era já era já vai, ônce nossa, coitado vai vai perder, mano vambora acabou, mano acabou, mano acabou já era ó também precisou, mano caraca e ae boa reposta aí sim beleza nossa agora vamos atacar o outro vamos lá ae 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 boa boa volta estática oxe saí de lá, mano poder de base 415 é vamos atacar esse aqui, então médico engenheiro vambora vambora vou botar o outro nas chamas oxe beleza, agora vamos atacar esse cara aí que é forte vamos vamos dizimar ele bombardeiro, vamo lá vamos arrasar, vamo acabar com o que ele? arrasa com o carteirão, vamo lá vamos 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 acabar com o cara, mano ae 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 vai, 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 vai vai, vai, vai está perdendo isso aí é fácil vamos lá, vamos lá, vai, vai nossa, mano que humildação ela tem duas duas dimensões ai ai nossa ai meu deus do céu ta rasgando tudo, mano ai se a gente ficou muito forte, mano caraca ae 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 ta acabando, mano ae 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 o o ae 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 Ainda não dá pra ver Nossa mano, os caras vão se lascar agora hein mano, olha a quantidade Não dá pra ver Toma Rapaz do Céu Meu Deus Tá perdeu mano Vamos atacar mais aquele outro ali pequenininho Acabado de vez E esse de... deixa eu ver Vamos ter de área, pronto Caraca mano, a gente vai humilhar agora O cara é fraco mano O cara nem mandou os exércitos dele Nossa a gente tá com 15 soldados mano Ah Boba incendiada Vai uma aqui Nossa Nossa mano Os caras... Coitado mano O cara não tem... Ah O cara tem uma torreta aqui mano Tava achando estranho Nossa Acabou 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 Galera Galera É o seguinte Eu ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta E já deixando mais um episódio Guiz 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 Tchau